Eu sei que estás cansada com a nossa condição Dormimos com fome por falta de refeição Não temos calma, a gente se deita no chão Espero que não seja o motivo da nossa separação Amor não chora, chegará a nossa hora Esse sofrimento vai acabar Amor não chora, chegará a nossa hora Esse sofrimento vai acabar Amor não chora, amor não chora Amor não chora, amor não chora Que não era com o vilão Não deixa que a nossa pobreza seja o motivo da sua tristeza Tinha masima certeza que resta por comida na mesa Amor não acredita Que certeza absoluta, que sempre iria lota Amor não chora, amor não chora Amor não chora, amor não chora, amor não chora Quem era ovi-le-le Dixa que a nossa propriedade Seja um motivo da sua tristeza Pense e sofrimento vai acabar Oh meu amor Amor aguenta Amor aguenta Ovi-le-le que Quem era ovi-le-le Amor aguenta Amor aguenta Ovi-le-le que Quem era ovi-le-le